Música Tárcio Cruz, João Magalhães, Ezequiel Araújo, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Vamos conferir o flagra do dia, o registro do nosso repórter fotográfico Jailson Soares. Música Um registro da mesa diretora da Câmara Municipal de Terezina. Tárcio, há algum tipo de discussão relacionada a essa proposta? Ainda se admite essa possibilidade de um processo de impeachment aqui em Terezina contra o atual prefeito? Ah sim, Eliezer, a gente ouvia as informações de bastidores sobre esse impeachment que estaria lá na Câmara e não foi lido ainda. E hoje o presidente Enzo Samuel confirmou para a gente que o processo, o pedido está lá, mas que não vê viabilidade para abrir esse processo de impeachment. Nós temos inclusive a fala dele aí, uma fala dura e dizendo, Eliezer, que má gestão se resolve na UNA, não com o processo de impeachment. Uma fala dura do presidente da Câmara. Vamos acompanhar o que disse o vereador Enzo Samuel. Nós vamos aguardar para ouvir o que disse exatamente o vereador Enzo Samuel, o presidente da Câmara Municipal de Terezina, para a gente entender, João Magalhães, por que para alguns, já que alguém entrou com esse pedido, o impeachment seria necessário solução para algum problema? Porque, historicamente, o que temos de consequência de impeachment é instabilidade, é cenário de indecisão. Às vésperas de uma eleição, poderia ter um efeito colateral, João Magalhães. Certamente, principalmente quando a gente olha para a cadeira do vice-prefeito, que hoje está afastado das funções lá na prefeitura de Terezina. Então, é realmente uma discussão que eu concordo com o presidente da Câmara Municipal. Não é momento, a gente já está passando praticamente para o último semestre da gestão de doutor Pessoa. Se essa discussão de impeachment fosse para ser feita, ela deveria ter sido feita bem anteriormente, porque agora seria realmente entregar ao município a instabilidade política. Não faz sentido você ter, aguardar três anos e meio, para só depois analisar uma possibilidade de impeachment às vésperas das eleições. É uma discussão que faz bem o presidente da Câmara engavetar essa proposta, porque, já que a gente chegou até o momento no cenário em que estamos, é natural que a prefeitura continue fazendo o seu trabalho, a oposição continue fiscalizando o seu trabalho. A gente está entrando num processo eleitoral, cada candidato tem o direito, tem a obrigação de apresentar suas propostas, de fazer suas críticas. Certamente, o impeachment, nesse momento, traria muito mais transtornos do que necessariamente solução para algum tipo de problema. Ezequiel, alguns vereadores que fizeram parte da gestão atual, até bem pouco tempo, estão com esse discurso de impeachment na Câmara Municipal de Terezina, onde é que fica a coerência num discurso como esse, Ezequiel? É complicado, viu, Elieze? É muito complicado você ter uns aliados, até um pouco tempo atrás, uma base consolidada, um prefeito doutor Pessoa na Câmara, e esses aliados acabarem mudando de lado e tentarem emplacar o impeachment do chefe do Executivo Municipal Terezinense. Então, isso é muito complicado. Então, nesse exato momento, como os nossos colegas já bem disseram aqui também, é bem complicado, por conta que isso pode vir a agravar mais ainda a gestão pública terezinense. E nesse exato momento, quem pode sair beneficiado com isso, caso venha a ser pautado no Parlamento Municipal, são os outros partidos da oposição, que estão aí nesse momento de pré-campanha. E porém, Elieze, agora tudo em si, tudo se coloca ali em discussão, é sobre partidarismo. E nesse exato momento, deve ser discutido os problemas da cidade. O Parlamento, então, deve discutir os problemas da cidade, porque isso que é salutar nesse exato momento, depois de três anos, chegando quase ao final ali do mandato, do gestor municipal, colocar esse tipo de pauta, não é algo legal, não é algo salutar. Então, tal que nós temos a sonora do presidente Enzo Samuel, destacando que isso, será se realmente é válido colocar um impeachment desse, por conta que isso é um caso extremo, algo extremo que deve, então, ser discutido, mas não nesse exato momento agora. Samuel, porque é a autoridade que tem a prerrogativa de colocar em pauta, ou seja, de iniciar um processo de impeachment. Resumindo, se ele não quiser, permanece tudo como está. Vamos ouvir o vereador Enzo Samuel. Acredito que não está sendo travado. Nós temos outras pautas, também importantes. Se o regimento, a lei orgânica, é como eu falei, tudo ali no Moura, tem que haver a devida comprovação. Eu trabalho conforme o regimento, eu não estou acima da lei. Mas eu acredito que, quando você se fala também dessa questão de uma má gestão, uma má gestão, ela se resolve dentro das urnas, o processo eleitoral está se aproximando. A gente também tem que colocar o peso. Será se compensa um processo agora? Será se a cidade não vai chorar ainda mais, se não vai sofrer ainda mais com um processo desse? Então, eu sei que muitos cobram, existe uma insatisfação, mas é como eu disse, a grande arma do povo é o voto. É nesse ano que nós vamos escolher os 29 vereadores que vão nos representar. É nesse ano que nós vamos escolher o prefeito que vai nos representar pelos próximos quatro anos. Então, eu acho que essa é a maior arma dentro da democracia. Não está motivado a dar andamento a esse processo de impeachment, o presidente da Câmara Municipal, vereador Enzo Samuel. Agora nós vamos ouvir o governador Rafael Fonteles, que fala da sua agenda na Holanda. Teve um evento lá sobre hidrogênio verde, o governador participou e traz para a gente as informações. Ora, de manhã cedo aqui em Rotterdam, nessa segunda-feira, acabamos de chegar aqui no maior evento de hidrogênio do mundo, o World Hydrogen Summit. E a gente vai ter um estande do Piauí, lá além do estande das empresas que já decidiram investir nos maiores projetos do governo verde do planeta. Bom, essa tem sido uma das prioridades do governador, Tássio Cruz, desde o início do seu mandato, viagens internacionais, esse discurso das energias renováveis, é mais uma parte de tantas ações voltadas para essa política. Sem dúvida. E eu diria, Eliezer, que aí é um jogo de cada um por si. Quando chegam lá, os governadores do Nordeste estão lutando por atrair recursos cada um para o seu estado. Alguns com infraestrutura melhor, outros com a condição de produzir esse hidrogênio verde mais adequado, como nós temos aqui o Piauí, que é apontado como um dos pontos, um dos estados mais propícios para se produzir o hidrogênio verde. E é uma corrida, é uma maratona. Quem vai chegar à frente quer apresentar os melhores argumentos e as melhores condições para esses empresários. Um evento importantíssimo para a gente mostrar essa potencialidade e que, enfim, se reverta em investimentos, se reverta em produção, de fato, do hidrogênio verde aqui no estado. João Magalhães, muitas pessoas não compreendem, acreditam que o governador tem investido muito em viagens internacionais e, até o momento, o retorno ainda não aconteceu. Será que o governador estaria errando ou é algo que realmente exige pelo menos um prazo mais elástico para ter resultado? Resultado prático, aliás, em situações como essa, só a médio e longo prazos. Inclusive, a depender da quantidade de investimentos, pode ser que frutos sejam colhidos não apenas na atual gestão, porque são projetos que envolvem um valor muito alto de recursos, de investimentos. Eu vou citar aqui, por exemplo, a questão das energias eólicas. O Piauí começou a ter, vamos dizer, um boom nas energias eólicas, principalmente ali pelo ano de 2014, 2015. Para que isso ocorresse em 2014 e 2015, foi necessário que praticamente 10 anos antes o governo do estado e o governo federal incentivassem as empresas a estudarem as condições técnicas daquela região ali da Chapada do Araripe para verificar a viabilidade desses investimentos. Então, a gente está falando de muito recurso, a gente está falando de uma transição energética, então isso demanda um tempo. A questão das viagens do governador, a gente já falou aqui outras vezes, mas é sempre bom explicar e detalhar e debater. Todo gestor, na verdade, toda pessoa, ela faz apostas, né? E o governador Rafael Fonteles tem uma aposta muito clara, que é a da internacionalização da economia piauiense. é a de fazer com que o Piauí cresça, atraindo investimentos estrangeiros, que devem vir para todos os setores, principalmente para essa questão do hidrogênio verde, para a energia, porque é um setor em que o Piauí, de fato, tem potencial. É uma aposta do governador. Vai dar certo? Certamente, a gente só pode confirmar isso com o tempo. Mas, acredita-se que ele, por ser um estudioso do assunto, é bom lembrar que o governador é um economista, todo mundo sabe, né? Da fama, vamos dizer assim, de inteligente que o governador tem, isso não é segredo para ninguém. Então, é uma aposta que ele fez, baseado em critérios que ele levou em consideração na hora de decidir. Como piauiense, resta a gente acompanhar, fiscalizar, mas também torcer para que isso se concretize em benefícios para a população. Interessante, Ezequiel, é observar a presença do Piauí nesses eventos que reúnem potências mundiais. Nós vimos ali nas imagens o estande do estado do Piauí, o nome do estado do Piauí em evidência. Não deixa de marcar presença no cenário internacional. Sim, também, Eze. Como o próprio João já disse, Rafael Fonteles é uma pessoa inteligente, é uma pessoa visionária, é uma pessoa que está almejando planos acima, como é que eu posso dizer, planos mais à frente, né? E no caso, o hidrogênio verde é um plano superior, é um plano para o futuro. E, claro, só se consegue desenvolvimento através de investimentos. E só se consegue investimentos através dessa vitrine que tem que mostrar o Piauí para os outros países, para a economia global. E como, então, está se almejando essas transições energéticas, aqui com o hidrogênio verde e também, claro, está se olhando para outras questões do desenvolvimento aqui no estado, é necessário trazer esses recursos aqui, para cá. E, claro, vai ter outras pessoas que estão ali alinhadas com o governador que vão ajudar nisso. E como, então, a pauta para o futuro, é necessário trabalhar hoje, porque a gente só consegue o futuro se for já plantado a partir de agora. E essa transição energética, Eliezer, tem que começar a partir de agora, porque a gente vai ter, claro, o Intermodal do Vale do Parnaíba que vai ajudar nessa transição energética, que também tem o Porto Piauí, que planeja agora se começar a partir do final de 2026, a partir de 2027, já trazer alguns desses resultados em si. Mas aí temos que aguardar, aliás, temos que aguardar ver essas articulações, porque é uma pauta que pode surpreender o Brasil em si, trazendo o estado do Piauí como essa guinada da transição energética através do hidrogênio verde. Agradecer ao Tasso Cruz, ao João Magalhães, ao Ezequiel Araújo pela participação. Agradecemos também a sua companhia, a sua audiência. Nós vamos ficando por aqui, mas amanhã tem mais. A partir da 1h da tarde, Jornal Dia News com as principais informações para você. Muito obrigado e até lá. Agradecer ao Tasso Cruz,